Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Compras por impulso podem revelar doenças psicológicas. Projeto com bebês de UTI em Altamira melhora a qualidade de vida das mães. A culinária típica do período junino. As quadrilhas que se organizam para as apresentações. Em Belém, Corpus Christi é marcado por celebração no Portal da Amazônia e procissão eucarística. Hoje é quinta-feira, 15 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando que mesmo em meio à crise financeira, o brasileiro continua comprando por impulso. Quatro em cada dez consumidores acabam adquirindo algo que não precisam, relatam as estatísticas. A compra por impulso, se frequente, acaba se tornando uma doença psicológica. Eliana adora ir às compras. Sim, algumas vezes sim. A mulher tem esse hábito de sempre querer comprar muito. Apesar de ser divertido comprar, Eliana não perde o controle dos gastos. Primeiro, eu não uso cartão de crédito. Então, sempre que tenho dinheiro, a gente separa o que é necessário, que são pagar as contas, e o que sobra a gente vai e faz as compras. Comprar um sapato, uma roupa, uma joia. A gente aproveita para fazer isso, mas a gente tirou aquela mania de usar o cartão de crédito. Tanto que a gente cancelou, porque é uma forma, o cartão de crédito leva você a fazer isso. Comprar por impulso, muitas vezes, caracteriza um transtorno psicológico chamado oniomania. A compra compulsiva, nós vamos estar falando de uma doença psicológica, chamada de oniomania, que é justamente essa compulsão por compras. Como é que nós vamos detectar que isso passa a ser uma doença? Ela começa quando você deixa, muitas vezes, de pagar contas necessárias, como luz, água, um plano de saúde, a escola de um filho, para você acabar fazendo compras que, muitas vezes, a gente pode dizer que são desnecessárias. Muitas vezes, você vai com roupas da moda, com sapatos, com relógios, e aí você tira o que seria da prioridade, de importante, para justamente estar comprando coisas, entre aspas, desnecessárias. Tratar essa doença requer cuidado da família e, muitas vezes, acompanhamento psiquiátrico. Como é que nós vamos fazer o tratamento? O tratamento é feito com uma medicação, muitas vezes antidepressivo, porque eu preciso repor essa serotonina, que é o hormônio do prazer, da satisfação. Depois que eu fizer essa reposição, eu vou ter as psicoterapias e, muitas vezes, também os grupos de apoio, onde eu vou estar auxiliando esses compulsivos, né? Psiquiatra junto com a psicoterapia. Eu não tenho somente como tratar com a medicação. Querer comprar uma coisinha ou outra não faz mal a ninguém, mas é preciso ter controle. Dona Maria sabe disso. Não sem limite, né? Comprar é bom, não sem limite. Tem que ter para pagar, né? Então, eu costumo primeiro estabelecer prioridade. Então, primeiro eu faço assim, recebo, pago as prioridades e o restinho, né? A gente vê o que faz, né? A gente precisa também, né? Precisa se arrumar, né? Teresinha também controla os custos e a vontade de consumir. Mas eu não gasto muito. Sou controlada e eu sou equilibrada, ainda faço todo o orçamento direitinho. E falando em comércio, mais de 5 milhões de nortistas estão na lista de negativados do SPC Brasil. Isso corresponde a quase metade da população adulta da região norte. Em relação a mais de 2016, houve queda de 0,5%. A terceira redução consecutiva nessa comparação anual. Em números absolutos, estima-se que 60,1 milhões de brasileiros estejam com restrições de crédito. Quase 40% da população adulta. Os números da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostrou que mais da metade da população entre 30 e 39 anos tem contas em atraso. Somando 17,3 milhões de inadimplentes. Quase metade das pessoas, representando 48%, com idade entre 40 e 49 anos, estão negativas. Na faixa etária, entre 65 e 84 anos, a proporção é de 31%, representando 4,8 milhões de pessoas. Já os mais jovens, de 18 a 24 anos, representam 19% e totalizam 4,4 milhões de devedores. As faturas de pagamento mensal da Companhia de Água e Esgoto do Amapá serão emitidas somente pela internet até o mês de agosto. Segundo a companhia, um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa está em andamento. E até o fim do processo, os clientes devem imprimir as faturas pelo site da companhia ou procurar os postos de atendimento na rede Superfácil ou na sede do Caeza, no bairro Laguinho, zona central de Macapá. E agora vamos falar de saúde. Impedir a permanência de acompanhantes, colocar a mãe em situação de constrangimento, deixar a paciente acuada ou com medo e afastar o bebê, impedindo a amamentação, são situações consideradas violência obstétrica. O projeto Parto Humanizado foi implantado pela direção do hospital e foi pensado para um dos momentos mais importantes da vida, o nascimento. A gente tenta enxergar na frente um bom atendimento. A gente sempre visa o bem do paciente, sempre visa uma melhor saúde. Então a gente sempre tem que estar à frente. Então isso aqui é uma iniciativa nossa, do hospital, da nova direção, para que possa melhorar ainda mais o nosso carro-chefe, que eu vou dizer aqui, que é a obstetrícia. O parto é um dos momentos mais complexos vivenciados por uma equipe médica e pela paciente. Por muitas décadas, o país ignorou completamente a necessidade de cuidados com as mulheres durante o parto e os relatos de agressões e abandono se multiplicaram de forma descontrolada. Após uma medida tomada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, o atendimento humanizado passou a ser prioridade nas unidades credenciadas. Em um documentário produzido pela Fiocruz, profissionais acompanham mulheres em trabalho de parto em várias unidades pelo país. E os relatos impressionam. A gente fica assim, sozinha, sentindo dor, sem apoio de ninguém. Parece que a dor não passa. Os pesquisadores perceberam que as mulheres precisavam de atenção. Mas o que elas encontravam nas unidades de saúde era solidão. Eu não sei que eu fazia isso chorar, porque eu estava sozinha, que eu estava acompanhada, não podia. Porque sozinha não pode entrar no livro, deixa entrar familiar, não deixa entrar ninguém. Na escola de parto, porque é muito triste, né? Porque também, por exemplo, o suporte de enfermeiro, de médico, você fica lá, se sentindo abandonada. Para evitar depoimentos como estes, o Hospital Geral de Altamira mobilizou toda a equipe médica e criou um grupo de trabalho multidisciplinar, que vai atender diretamente as gestantes em trabalho de parto. Então nós queremos mostrar para esse paciente que aqui no hospital, quando ele chegar, qual vai ser a forma que ele vai ser atendido. Onde ele vai passar, quem vai receber esse paciente. A gente vai tentar identificar os funcionários por nomes, para ficar uma coisa mais familiarizada, para quando ele chegar, saber onde é a recepção. Depois da recepção, ele vai passar por uma avaliação com o enfermeiro obstetra, onde vai estar fazendo uma triagem, vendo a situação atual do paciente, ouvindo o coraçãozinho do bebê. Vamos identificar por nome também esses profissionais, entendeu? Depois disso, ele vai passar com a avaliação pelo médico obstetra, que vai estar definindo a via de parto melhor para a paciente, em conjunto com ela e com a acompanhante dela. O projeto chama Parto Humanizado, mas as mulheres podem e devem procurar o hospital para se inscrever no programa durante a gestação. Por favor, venham, independente de quem seja, pode ser uma mãe, um tio, um vizinho. Assim, não deixem de vir, porque aqui a gente vai ter uma equipe esperando já essas pessoas para a gente orientar, desde o momento da chegada, vai ter uma pessoa direcionando, ó, você vai com assistência social. A gente, assim, orienta, que nem ela mesmo relatou. Traz a documentaçãozinha, carteirinha de gestante, que a gente vai estar orientando, vai estar recebendo essas gestantes aqui. E se forem de menor, vem com acompanhante, com a mãe ou com algum parente que está, assim, sendo responsável por essa gestante. O projeto foi pensado para as mães, mas será de extrema importância para a saúde dos bebês. Foi direto para mim, ficou deitadinha, assim, eu chorei, o pai chorou, que ele também estava lá na hora, né? Foi para o peito, botou ela aqui assim, cheirei, beijei minha filha, foi muito bom. E ainda sobre saúde, um projeto vem dando certo em bebês da UTI do Hospital Regional de Altamira. Além de colaborar no tratamento, o projeto PISIL vem trazendo tranquilidade para as mães dos recém-nascidos. Quatro momentos ao longo de cada dia no hospital são dedicados a criar um clima de aconchego e calmaria para os bebês internados. O projeto foi desenvolvido para dar mais comodidade aos bebês e também eficácia no tratamento deles. Para que fosse desenvolvido, colaboradores de todos os setores do hospital receberam treinamento. Todos os dias, uma hora de cada turno, as luzes são desligadas e fica proibido realizar qualquer procedimento com os bebês. O projeto é chamado de Momento PISIL, uma forma que o Grupo de Apoio Multidisciplinar Materno-Infantil do Hospital Regional encontrou para diminuir o estresse em crianças acolhidas nesses locais de cuidados. Por que ele é importante? Não é só uma questão de boa prática, mas ele é fundamental no tratamento da criança. É uma hora, o sono faz parte do tratamento, né? E essas crianças, elas passam a maior parte do tempo dormindo em casa. E se tivesse no útero, porque a maioria, o perfil epidemiológico da nossa unidade é prematuridade, Então, eles estariam a maior parte do tempo dormindo, ou ainda não tinham nem na era para ter nascido. Então, na unidade de terapia intensiva, os cuidados são intensivos. Toda hora, a manipulação, a medicação faz parte também do tratamento. Abordando o Momento PISIL, a gente garante que uma hora, durante o plantão, as crianças não vão receber nenhum tratamento ou cuidado que é eletivo. O clima de total silêncio proporciona um tempo de total relaxamento. Pensando nisso e visando a conscientização da importância do silêncio para os bebês da UTI, a Coordenação de Enfermagem promoveu também uma sensibilização sobre o projeto. Na porta da sala de UTI, são colocados avisos no momento da execução do projeto para que os colaboradores e visitantes não interrompam o silêncio. O Momento PISIL surgiu, na verdade, a princípio, já há uns dois, três anos atrás. Nós tentamos se adequar com a metodologia do canguru. O Ministério da Saúde tem um manual do método canguru. E essa faz parte de uma das boas práticas que o método também traz. Então, nós tivemos já esse Momento PISIL algumas vezes. Ele estava um pouco frágil. A gente retomou, dando treinamento com todo o hospital, todos os outros setores, mesmo que não diretamente atuam aqui dentro, para que eles também conheçam e sinalizem que o Momento PISIL é importante na UTI neonatal para que ele se comporte diferenciado até nos corredores. Para os pais dos bebês que estão na UTI e que são beneficiados com o projeto, o tratamento vem dando certo, porque os bebês ficam mais calmos e passam a receber atendimento de forma mais humanizada. Raquel já percebeu a diferença no bebê dela de pouco mais de um mês, que é atendido nesse processo. Os dias que ele ficou internado, a gente não tinha muito contato. Já fui ter, já quando ele estava mais durinho, né? Mas aqui não, ele está mais calmo, ele dorme bem, se alimenta bem. Aqui, eu acho, na minha opinião, é um serviço muito agradável, ajuda bastante as mãezinhas. O Momento PISIL é uma atividade institucional que contempla as técnicas do método canguru, que busca melhorar a qualidade da atenção prestada à gestante, ao recém-nascido e à família. A partir de abordagens humanizadas e seguras, o contato de pele a pele favorece o vínculo afetivo. Além disso, a estabilidade térmica do contato é um estímulo à amamentação e ao desenvolvimento do bebê. O método canguru também é usado e faz parte do projeto. Quem sair de Belém neste feriado encontrará passagens mais caras. De acordo com o Diese Pará, há reajustes nos valores dos transportes rodoviários intermunicipais e interestaduais. O mesmo vale para quem for deixar a capital através do transporte fluvial. Todos os valores estão mais altos em comparação ao ano passado. Quem for para o interior do estado de ônibus vai encontrar um reajuste de 16,61% nas passagens. Agora, se o destino for outros estados, o passageiro vai pagar pelo menos 9% a mais do que pagou em 2016. Os valores foram registrados pelo Diese na manhã de ontem, quarta-feira, dia 14 de junho, em pesquisa feita no terminal rodoviário de Belém. No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, as passagens estão 14,94% mais caras. Ou seja, o transporte administrado pela Prefeitura de Belém está custando R$ 5,00. E a passagem do intermunicipal, que sai de dentro do terminal rodoviário, está custando R$ 11,00. O passageiro fluvial também sentirá o peso do reajuste. As passagens para Cotijuba também apresentaram reajuste, que foi autorizado pela Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Em Santarém, consumidores e nadiplentes podem renegociar dívidas na sexta edição do Feirão do Nome Limpo, realizado pelo PROCON. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o feirão irá aproximar o consumidor do fornecedor de crédito, para que juntos eles consigam descobrir qual é a melhor forma de negociar a dívida. O consumidor inadimplente que quiser participar do feirão deve fazer um cadastro prévio até o dia 23 de junho, na sede do PROCON. O feirão ocorre entre os dias 26 de junho a 7 de julho, no município de Santarém. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. Nesta semana, o rio Tapajós, que bane a cidade de Santarém, no oeste do Pará, atingiu um nível de 7,24 metros. Neste mesmo período do ano passado, o nível era de 6,04 metros, segundo dados da Companhia Fluvial de Santarém. Neste ano, o rio atingiu seu ápice em maio. Este mês, os pontos de alagamentos diminuíram, possibilitando a liberação dos trechos, que foram interditados quando o nível do rio ultrapassou a cota de alerta. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Tailândia, Nordeste e Paraense, há previsões de tempo parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva para esta sexta-feira. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus, com máxima de 33. Já em Belém, o calor deve dar uma trégua. Isso porque a sexta-feira será de tempo nublado na capital paraense. Ainda que sem chuva, a temperatura mínima pode chegar aos 23 graus e a máxima aos 34. Em Parintins, no estado do Amazonas, a sexta-feira deve ser de sol, mas com nuvens. Não tem possibilidade de chuva e as temperaturas podem variar entre 25 e 35 graus. E ainda falando em clima, a cheia do rio Solimons afetou metade das audiências judiciais pautadas nos últimos dois meses pela comarca de Anamã, a 160 quilômetros de Manaus. A cidade no interior do Amazonas está lagada há algumas semanas. Servidores e populares precisam usar canoas para chegar até o fórum. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. A subida do rio ocorre durante os primeiros meses de cada ano. O nosso assunto agora é a educação. Cinco faculdades paraenses foram reprovadas pelo Ministério da Educação. A avaliação é feita por meio do Índice Geral dos Cursos, que mostrou que 313 instituições de ensino superior tiveram avaliação insatisfatória. No Pará, as instituições reprovadas foram a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Marabá, a Faculdade Pan-Americana, a Faculdade Pan-Amazônica, a Faculdade do Tapajós e a Faculdade Teológica Batista Equatorial. Ao todo, foram avaliadas 2.109 instituições de ensino superior. O índice vai de 1 a 5 e as notas 1 e 2 indicam mau desempenho, passível de punição. As instituições reprovadas podem ser impedidas de realizarem novos vestibulares, até que medidas de melhoria sejam tomadas. E ainda falando em educação, nos dias de hoje, onde os videogames e smartphones ganham cada vez mais espaço no universo infantil, a leitura se torna cada vez mais essencial. O desafio é fazer a criança entender e compreender que ler não é uma obrigação, e sim um prazer. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos, em Belém, um projeto que é incentivar o gosto pela literatura na infância. É o Clube da Leitura Infantil, que ocorre no Sesc Boulevard e que está com inscrições abertas. Podem se inscrever crianças de 6 a 12 anos de idade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas diretamente no Centro Cultural. A reunião deste mês está prevista para o dia 24. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você pode sugerir temas para as nossas entrevistas ou reportagens. É só enviar sugestões para o nosso WhatsApp, o número 98802-3444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição a culinária típica do período junino, as quadrilhas que se organizam para as apresentações. E em Belém, Corpus Christi é marcado por celebração no Portal da Amazônia e a procissão eucarística. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar do período junino. São muitos os símbolos deste período e um deles é a culinária típica. Há quem guarde ansioso a chegada de junho para degustar os pratos. Os cheiros, a música, as cores, tudo mostra uma coisa. Junho chegou. Manoel, o que você mais gosta do mês de junho? Das músicas, da animação, parece que o povo vai chegando aí, vê tudo organizado, já vem dançando, animado. Tudo isso é bom. É um clima gostoso, né? É um clima de festa mesmo. Sem dúvida, esse é o mês da alegria, principalmente para a Patrícia. Com certeza, até mesmo porque eu faço aniversário no mês de junho, dia de São Marçal. Então, para mim, é um dos meses mais esperados do ano. Você vai estar toda feliz? Toda feliz, sempre. Quem também celebra a vida nesse mês é júnior e tudo lembra a infância nesse período. Coincide com o mês do meu aniversário e é um mês que lembra muito a minha infância, né? Gosto muito das comidas típicas do mês, das músicas, né? Então é muito especial. Que júnior é o mês da alegria, não há dúvidas. Basta olhar para os sorrisos. E não há quem não se contagie com a música e entre nessa dança. Olha só a pequena Isabelle ensaiando os primeiros passos de uma tradição que vem de família. Como nós participamos já de quadrilha, juventude, adolescência, a gente quer que hoje a nossa cultura venha para os nossos filhos também. Como vocês já viram, a Isabelle está aí já dando os primeiros passos para ser uma puxadora de quadrilha. Então a gente aproveita a bolo podre, a gente aproveita a canjica. Tudo que é de bom no mês de junho, tudo que é bom no mês de junho, que o povo parainse já conhece, só faz aflorar no mês de junho. Eu estou muito feliz com isso. Junho chegou sim o mês mais festivo do ano e não era para menos não. Olha só, muita música boa, bandeirinha, barraquinha, brincadeira e isso tudo regado a muita comida gostosa, que muitas vezes só é encontrada nessa época do ano. Só na festa junina mesmo, mês junino. Em específico, sai muito? Sai muito. Muita maniçoba, vatapaca, aruru. As festas juninas em todo o Brasil seguem um padrão quanto aos alimentos servidos, como mingau de milho, tapioca, canjicas, cuscuz. Mas aqui no Pará, além desses alimentos, a quadra junina conta com pratos mais a nossa cara, como o tacacá, uma particularidade da Amazônia. Põe tucupi, camarões secos e jambu, acrescentam um bocadinho de goma de tapioca, põe na cuia e pronto. Esquenta ainda mais a quadra junina. E que tal um vatapá? Prato típico da culinária afro-brasileira, que na versão paraense não deixa o jambu de fora. Quer mais? Vamos então de maniçoba, que por sinal, não anda só. Um pouco de arroz branco e farinha e pronto. Serve à vontade até fora de época. Em Belém, a maniçoba é prato pro ano todo. E como é festa junina, é claro que pode misturar também. Varussoba não é criação nova e já virou moda. Prato indicado para quem quer provar todos os sabores. Põe vatapá, caruru e maniçoba, o resto é por conta do cliente. Fome, aqui ninguém passa, porque fome dá tristeza e tristeza não combina com o mês da alegria. Voe, voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei todos, a lua veio nos admirar. É que era São Luão, e mais atento o amor se dá. Junto a chama da pogueira, novos sonhos vão rolar. E ainda sobre este período junino, a Prefeitura de Belém já divulgou a ordem de apresentação das 49 quadrilhas juninas que irão participar do Arraial da Capital. As festas são gratuitas e ocorrem entre os dias 23 de junho e 2 de julho. A ordem das apresentações dos grupos foi definida em sorteio. O concurso de quadrilhas do município vai acontecer na Tuna Luso-Brasileira que fica na Almirante Barroso, aqui em Belém. Segundo a Prefeitura, a mudança levou em consideração fatores como a acessibilidade ao local, segurança e a possibilidade de instalar estruturas cobertas por conta das constantes chuvas registradas na capital paraense. Do dia 23 de junho ao dia 2 de julho, as apresentações acontecem a partir das 18h30. São quadrilhas infantos juvenis com participantes de 7 a 14 anos e quadrilhas juvenis e adultas da cidade de Belém e seus distritos. E falando em quadrilhas, vamos conhecer agora a Sedução Ranchista, uma quadrilha que há mais de 20 anos leva o nome do bairro dos Jurunas para as competições. Enquanto alguns trabalham nos últimos detalhes das roupas, outros repassam a coreografia e ensaiam mais uma vez. Tudo para que o grande dia seja perfeito. Para mim é um motivo de muita satisfação ver o quanto o grupo cresceu, o quanto a quadrilha evoluiu e eu me sinto bem aqui, me sinto bem com as pessoas e quando vamos disputar concurso ou simplesmente nos apresentar, é muito prazeroso ver que as pessoas se divertem conosco. E são muitos os grandes dias. Entre o mês de maio e julho, a quadrilha Sedução Ranchista se apresenta pelo menos umas 50 vezes. No mês de junho mesmo, são quase 10 apresentações por semana. Uma rotina que já dura 20 anos. 20 anos trabalhando aí com os jovens, com os adolescentes, certo? E não paramos mais. Cobramos, claro, cobramos a parte de trabalho, de estudo deles, tanto é que o ensaio começa só a partir das 22 horas, para nós não atrapalharmos eles. Mas é muito gratificante a gente estar trabalhando com pessoas não só agora daqui do bairro, é gente de toda Belém e gente até fora daqui de Belém, sabe? Do interior que vem para cá para dançar na quadrilha, onde ela já conseguiu alcançar um grande nome no estado e no Brasil. Não é só no carnaval que o coração do bairro dos Jurunas é a sede do Rancho Não Posso Me Amofinar. No período junino, o movimento na rua Honório José dos Santos não para. São mais de 60 pessoas que ensaiam todas as noites. O jurunense está vestindo a camisa, porque nas noites de ensaio a escola vive lotada, não só com os familiares, os maridos, os namorados, certo? E as pessoas que vêm assistir para cá. E isso é muito gratificante para a gente, porque tem os responsáveis que já me chamaram dizendo que é tão boa a participação dos filhos na quadrilha, porque eles mudaram muito. E esse é o nosso papel, é de socializá-lo mesmo e entregá-lo aqui na escola e fazer com que eles vivam a parte da cultura, mas não esqueça da responsabilidade deles no estudo e no trabalho. A quadrilha deixou de ser uma dança simples, com passos repetitivos, para se tornar um grande espetáculo. Que se utiliza de elementos cenográficos, teatrais e muita criatividade. Uma forma de misturar a tradição cultural com a inovação da arte. Hoje, as quadrilhas juninas, elas não são somente a dança, não são somente a coreografia. Elas têm um lado de interpretação, um lado de emoção, né? Que juntamente com a empolgação, com a coreografia, elas compõem o que a gente chama do conjunto da quadrilha. Na família de Ana Maria, todo mundo se envolve. A filha, que é uma das três missas da quadrilha, o genro, o par dela e até os netos, que sempre estão por lá. Sempre gostei, na verdade, né? Acho interessante, é divertido, ajuda a tirar muitas pessoas da rua. E é uma cultura, né? Então a gente gosta, assim, desde quando eu era jovem. Aí, quando eu deixei de dançar, eles já cresceram e se tormaram e gostaram, entraram no grupo de dança e eu já gostava, né? Agora eu apoio e para onde eles vão, eu vou junto. Hoje ela não entra mais no balancê, mas é difícil não perceber que o amor pela tradição é de família. Eu vim a convite dela, eu dançava em outra quadrilha, ela mandou eu vir para cá dançar junto com ela. E desde aí a gente está dançando junto aqui. Ah, tem que gostar, tem que ter amor. Se não gostar, não dança direito, não faz a coreografia direito. É muito amor que tem que ter. São meses de preparo e de ensaios para fazer do momento da apresentação da quadrilha único. Como num sonho, que não acaba na despedida. A Prefeitura de Manaus procura prédios para servirem como abrigos subsidiados para os mais de 240 venezuelanos que moram em prédios no centro da cidade. Sem emprego, eles não têm como pagar o aluguel e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aguarda a verba do governo federal para apoio aos indígenas que estão na capital amazonense. O recurso será destinado à compra de material de limpeza, de higiene e para buscar a regularização desses povos para inclusão nos programas do governo federal e da Prefeitura. De acordo com a Secretaria, mais de 240 indígenas Waraô moram em sete prédios na rua Quintino Bocaiuva. Alguns dos locais são hotéis e os proprietários cobram diariamente entre R$ 10 e R$ 30. E em Belém, até o próximo dia 30 de junho, as famílias cadastradas no programa Bolsa Família devem passar por avaliação de saúde. Para avaliação, é necessário levar o cartão do programa federal, Tunis, cartão do SUS, carteira de vacinação das crianças e cartão da gestante. A avaliação é obrigatória para crianças menores de sete anos, mulheres entre 14 e 44 anos e gestantes com idade de 14 a 44 anos. Os beneficiários que não comparecerem às unidades de saúde para fazer a verificação e não estiverem com os dados atualizados, poderão ter o benefício bloqueado ou até cancelado. O programa Bolsa Família é voltado para famílias em situação de extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 85,00 por pessoa. Em Belém, o total de beneficiários chega a 114.745 pessoas. E vamos falar de saúde. No mundo, existe um alerta para a epidemia de Zika, doenças com sintomas semelhantes aos da dengue. Ambas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti e estão cada vez mais comuns na Amazônia. Uma das armas contra o mosquito é a prevenção. O repelente é um dos auxílios e uma pesquisa desenvolvida pelo Museu Paraense aponta prioridades repelentes na folha da aninga. Em 2007, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Gilde começaram pesquisas sobre a aninga, uma planta tóxica e venenosa que é usada pelos ribeirinhos como remédio. A planta foi trazida para o laboratório para testar eficácia e segurança. Para surpresa, o conhecimento empírico foi comprovado em laboratório e a aninga se mostrou mais rica ainda. Em 2010, começaram novas pesquisas, dessa vez testando as propriedades repelentes da planta. Nos baseamos em relatos de ribeirinhos que dizem que onde ocorre a aninga não tem o mosquito da malária. E aí nós fizemos testes com a planta em laboratório e vimos que realmente estratos da planta inibiram o crescimento de ovos do plasmódio falcíparo, que é o parasito causador da malária. E aí no decorrer fizemos mais estudos ainda que confirmaram essa hipótese e também descobrimos substâncias tanto com atividade antimalárica como substâncias repelentes, que são substâncias reconhecidas na literatura como repelente, antimalárica, só que extraídas de outras plantas. As fórmulas ainda estão sendo testadas, mas já foram encontradas mais de três substâncias repelentes na planta, que podem servir até contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. As formulações estão sendo desenvolvidas e os testes ainda realizados. Em 2014, pesquisadores da Califórnia descobriram receptores olfativos de mosquitos. A descoberta é de grande importância, pois ajuda a desenvolver repelentes mais eficazes baseados em moléculas naturais encontradas em plantas que sofrem algum tipo de estresse do ambiente, como é o caso da aninga. A substância principal usada até hoje, já há 60 anos, que foi desenvolvida pelo exército americano, essa substância, pela descoberta agora de 2014, desse grupo de pesquisadores que é liderado inclusive por um brasileiro, é que essa substância foi inspirada em uma molécula natural, ou seja, em uma molécula extraída de plantas, de algas. Então, embora essa molécula tenha sido sintetizada em laboratório, o que nos anima é que, sabendo as substâncias que contêm essa planta, elas também podem servir de modelo, de base, mesmo que seja para produzir em laboratório, de outras substâncias repelentes. E, como eles mesmo afirmam, que elas podem ser até mais eficazes e mais baratas do que os atuais no mercado. A aninga é encontrada em áreas alagadiças e existe em grande quantidade na natureza. Além disso, a planta possui um alto rendimento de extração. Ela ocorre expressivamente na Amazônia, era até considerada uma planta daninha, uma planta invasora. Ela cresce muito rápido e as dimensões das folhas são bem grandes. A planta tem plantas que atingem até mais de 6 metros de altura. Então, o rendimento na extração é viável. As pesquisas ainda não foram finalizadas, mas a ideia é divulgar e ampliar esse conhecimento. Como nós somos uma instituição de pesquisa, e a gente desenvolve essa pesquisa aqui no Museu Parência Emílio Guilde, então a nossa vocação é desenvolver pesquisa e tecnologia. Então, essa formulação seria uma tecnologia. Agora, a produção de repelente só seria possível através de uma transferência de tecnologia. Ou seja, se empresas se interessarem em comprar essa tecnologia do museu, aí sim seria uma transferência de tecnologia. Então, esse produto poderia vir a ser uma realidade no mercado. O estado de Rondônia teve 512 denúncias entre janeiro e abril deste ano de casos de violência contra menores de idade, registrando um aumento de 59% em comparação a 2016. O dado é do relatório do Disque 100, o canal para denúncias de violência contra crianças e adolescentes no país. O Ministério Público de Rondônia constatou que a cidade de Porto Velho é a que possui o maior número de ocorrências, com 166 registros. Hoje é dia de Corpus Christi e, logo pela manhã, a Arquidiocese de Belém realizou uma missa no Portal da Amazônia, seguida de procissão eucarística até a Catedral de Belém. A solenidade de Corpus Christi da Arquidiocese de Belém começou logo cedo no Portal da Amazônia, com missa presidida por Dom Alberto Taveira. Em humilha, o arcebispo metropolitano de Belém refletiu a respeito da importância da Eucaristia como alimento do Espírito. Você vem para a missa porque você acredita no valor da comunidade, da comunhão, da fraternidade. Prepara-se a missa por causa da fé, você traz a sua vida e você acredita na comunhão e na comunidade. E aí nós participamos da missa, ouvimos a palavra, que preciosidade a palavra proclamada. Quando Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51, é a forma que São João tem de dizer, isso é meu corpo, isso é meu sangue, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A palavra proclama e a liturgia eucarística realiza. Em seguida, o Santíssimo Sacramento saiu em procissão para a Igreja da Sé, passando pelas ruas dos bairros dos Urunas e Cidade Velha. No percurso, adoração e louvor à Sagrada Eucaristia. Cristo vive! Vive! Cristo reina! Reina! Cristo impera! Impera! Viva Cristo! Viva! Viva Jesus Cristo! A procissão é considerada uma das mais importantes do calendário católico, pois significa a passagem de Cristo pelo povo, abençoando as ruas e as famílias da cidade. O Papa João Paulo II, hoje é santo, na sua encíclica, a Igreja da Eucaristia, falou, a Igreja vive da Eucaristia. Então, nesse dia em que nós fazemos esta grande memória e celebramos a Eucaristia, depois temos esta procissão eucarística, é o nosso dia de adorar Jesus eucarístico. Um dia de nós voltarmos para Jesus, para que Ele possa realmente sustentar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa fé, para que nós possamos encontrar este caminho de salvação que tanto buscamos em nossa vida espiritual. A festa de Corpus Christi é o desdobramento da quinta-feira santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Ela foi celebrada pela primeira vez em 1243, na Bélgica. No Brasil, a solenidade passou a integrar o calendário religioso em 1961. Com o tempo, a festa só cresceu. Em todo o mundo, milhões de fiéis saem às ruas em procissão para celebrar o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. De modo particular, os católicos hoje são chamados a dar testemunho publicamente da sua fé. Não ficar dentro da igreja, não ficar dentro das comunidades, mas proclamar essa presença viva de nosso Senhor. O Espírito exaltemos na trindade eterno amor, ao Deus uno e trino temos alegria do louvor. Amém, amém Dos céus lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos entre nós a sua eficácia redentora Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens Você pode ligar para o nosso WhatsApp O número é 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Até lá